Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo vou passar pra vocês 3 notebooks que eu recomendaria de faixas de preços diferentes e com objetivos diferentes também, que eu vou dar uma explicada aqui pra vocês, tá? Pessoal, infelizmente, tudo subiu, ficou tudo muito caro, né? Eu lembro uns bons anos atrás a gente conseguia comprar um notebook, por exemplo, com Core 3 por R$1.500,00 novo, de marca boa. Hoje em dia não tá rolando muito não, é R$2.500,00, Pentium. Então não tem muito o que fazer, né? Dobrou de preço basicamente de uns 7 anos pra cá, tá? Então eu vou passar pra vocês aí algumas configurações que eu recomendaria, vou explicar pra vocês aí o que dá pra fazer, o que não dá, o que poderia fazer de upgrade, quem sabe, quem pensa em fazer isso daí. E é isso, pessoal, os links pra compra desses notebooks vão estar na descrição com as configurações que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assiste o vídeo inteiro antes de comentar, ajuda bastante isso aí também. E se alguém tiver precisando de comprar um notebook, compartilha esse vídeo, dá aquela força aí pra gente poder continuar fazendo esse trabalho por aqui. Pessoal, vamos então pra primeira, olha que gostoso, uma caneta nova. Primeira sugestão de notebook, esse aqui vai ser então com um Core i5, essa caneta é fina, né? Então eu tenho que acostumar com isso daí, 10-210-U. Eu sei que muita gente tem preconceito aqui com essa questão do U. Esse aqui que tem 8GB de RAM, mais 256 SSD, SSD, vou colocar aqui, né? SSD de armazenamento, isso aqui eu acho sensacional, pra mim é muito melhor mandar um SSD ao invés de HD de 1TB, que deixa tudo lento. Mais Windows 10 e 15 polegadas, tá? Esse aqui está na faixa, deixa eu ver ali, entre R$3.000 e R$3.200, tá? Essa é a nossa primeira opção aqui de notebook. E vocês observam que ele não tem sequer aí uma placa gráfica dedicada, o que automaticamente significa que não é exatamente um notebook voltado pra jogo. Porém, ao mesmo tempo, você vai conseguir rodar joguinhos ali de esportes, um Dotinha você consegue jogar, consegue jogar um LoL, Valorant até daria pra jogar, mas teria que fazer um upgradezinho aqui na memória de 8GB, colocar mais um Paint de 8GB igual a que vem nele, tá? Aí você conseguiria fazer um Dual Channel de memória, né? Nem porque 8 é pouco, não tô falando disso. Você faria um Dual Channel e a performance da placa gráfica integrada aqui, esse Core i5, seria bem melhor, tá? Então é de se considerar. Então essa é a primeira opção aqui, seria mais pra quem? Pra quem quer estudar, pra quem quer jogar jogos leves. E assim, é o tipo do notebook que por já ter um SSD, você vai apertar o botão de ligar, você vai contar 15 segundos você tá abrindo o Google Chrome. Ou seu navegador de preferência, mas entendeu? 15 segundos você vai tá trabalhando. Graças a Deus, a gente tá entrando numa era em que acabou HD mecânico, principalmente notebook que tem 5.400 RPM ali de rotação no HD. E é tão lento, faz muita gente ter dor de cabeça. Então, entre os notebooks, eu passaria basicamente esse aqui como sendo a primeira opção. E aí, vamos agora falar mais de a primeira opção de entrada, assim, pra quem quer começar a jogar, tá? Seria também aqui, ó, eu dei umas anotadas aqui. Deixa eu só fazer, perdão, pessoal, só abaixar aqui o volume do PC. Tá tocando o zap ali. Pessoal, esse aqui também é um Core i5, mas ele é um Core i5 um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou explicar, tá? Ah, lembrando que este aqui, ele tem o 4 núcleos com 8 threads, beleza? Que pra estudos e jogos leves, é aí excelente, tá? Então, a próxima sugestão aqui, seria um Core i5. Hoje eu tô sendo trollado por zap, por Siri no relógio, tá uma zona, hein? Ó, próxima sugestão seria um Core i5 10300H. Qual que seria aqui a diferença do H Pro? Eu até tinha começado a falar sobre isso e não falei. Antigamente, isso aqui realmente era complicado. O clock era muito baixo, entre coisas do tipo, mas hoje em dia melhorou bastante. Principalmente quando a gente fala de um décima geração, o IPC é melhor. Então, por mais que o clock seja um pouco baixo, o rendimento dele ali é bacana, tá? Então, a gente tem aqui o H, que o clock dele é mais alto, é um processador mais forte aí no geral. Só que ele também é 4 núcleos e 8 threads. A opção que eu separei pra vocês, também tem 8 GB de RAM, esse aqui é 256 SSD também, ok? É basicamente a que vai sendo, por enquanto, ó, a mesma coisa. Porém, tem um charme nisso aqui. Ele tem uma placa de vídeo GTX 1650, né? Então, com este notebook, aí você tem uma belíssima porta de entrada pra fazer muito mais coisas. Pra você que trabalha, a única coisa que eu recomendaria era fazer um upgradezinho de memória, colocar mais um pente de 8, totalizar 16, isso vai ajudar em tudo que você for fazer também nesse notebook, e até mesmo mais FPS em jogos. Ah, mas Tito, você tinha dito ali o seguinte, que ajudaria a doaltina na placa gráfica integrada, porque a placa gráfica integrada ao processador, ela utiliza a memória RAM. Mas, pessoal, lembre-se sempre que, independente da situação, quanto maior a largura de banda da memória, ou seja, se você tá em single channel, você tá na metade do que você poderia estar basicamente ali no dual channel, que ia pra 128 bits, quanto maior a largura de banda, sendo placa gráfica integrada, sendo uma placa off, né, externa, você vai ter mais desempenho. Então, é sempre interessante pensar no dual channel, né? Infelizmente, bom, as empresas começaram a colocar SSD, isso é maravilhoso, mas, infelizmente, ainda estão nessa aqui de single channel, tá? Apesar de tudo, tem o pequeno lado bom de que, geralmente, é um pente só de memória, ou, às vezes, é soldado e tudo mais, então você tem a opção de colocar mais um e fazer o dual channel, né? Então, isso fica interessante. Então, essa segunda configuração, o preço dela está girando em torno de R$ 5.000 até R$ 5.300. Então, a gente tem aqui um notebook na casa de R$ 3.2, e aqui a gente tem um notebook na casa de R$ 5.3. A diferença é meio grande, mas se a gente for pensar que hoje uma R$ 16.50 está R$ 2.300, então é como se a gente tivesse pegado esse e colocado uma R$ 16.50, mas não é bem assim, né? Porque esse processador aqui, ele é ainda melhor, tá? Então, essa aqui já é um pouco salgado, mas é uma opção que começa a ser interessante para muita gente. Lembrando que esse aqui também tem o Windows 10, e eu estou falando de Windows 10, e já já eu vou explicar para vocês por que eu estou falando disso, tá? Vamos aqui, então, para a terceira e última opção, que, francamente, é a opção que eu iria, caso você goste de jogar todo tipo de jogo no seu notebook, ou até mesmo trabalhar, tá? Conforme eu falei, ó, i5-4 barra 8, i5-4 barra 8, esse mais clock, esse mais forte, esse um pouquinho mais fraco, beleza. Aqui, pessoal, nessa opção número 3, nós temos um Ryzen 4600H, né? Ryzen 4600H, o que significa isso daqui? Significa que ele é um 6 barra 12, bastante núcleo no notebook, né? E ele tem aqui 16 de RAM, 512 de SSD, todos esses aqui são 15 polegadas, tá? 512 de SSD e também uma GTX 1650, deixa eu ver o preço dele ali. Aí, sabe o que é engraçado? Nesse momento ele está 5.5K, né? Então, esse aqui seria, esse notebook, deixa eu só juntar isso aqui aqui, este notebookzinho aqui, ó, zão, na verdade, que ele é maravilhoso, 5.5K no momento da gravação desse vídeo. Aí, você fala, nossa, tem um SSD maior, tem 16 de RAM, ele é 6 núcleos 12 e 13. O que que aconteceu? Ele não tem o Windows 10. Ele é aquele Endless OS. Então, é um notebook que você vai ter que comprar e a primeira coisa que você vai ter que fazer é formatar. Ele fica nesse preço interessante, uma das coisas, um dos motivos, é porque não tem uma licença de Windows 10 aqui para encarecer o produto, né? Porque ele está extremamente caro. Mas, assim, entre este e este, para ser bem sincero com vocês, eu já tentaria saltar para o Ryzen, mas você vai ter que ter expertise de conseguir, então, dar essa formatada. Aconteceu comigo, eu comprei um Lenovinho ali, ó, e quando ele chegou, ele é 1.5K, 82.50U, beleza? Ele estava com o Linux. Eu nem liguei, eu já abri, desmontei, troquei a memória, já dei boot no pendrive, formatei. Eu nem abri o Linux, ele nem chegou a iniciar. Eu já, na realidade, assim, né? Coloquei um SSD novo, então, o HD mecânico dele, coloquei num case HD externo e nem usei. Então, assim, isso aqui é uma delícia. Para você que está buscando notebook nesta faixa de preço de 5.5, se você puder saltar nesse aqui, você vai ser muito feliz durante muito tempo. Não que esse aqui não seja, né? Apesar que eu acho que é uma diferença muito pequena, mas pode ser que, de repente, alguém fale, não quero formatar, não quero ter dor de cabeça, quero que chegue, ligo e usa. Mas pode ter publi nesse aqui. Agora, notebookzinho para estudo. E até umas aplicaçõezinhas ali de trabalho um pouco mais leves, que não pesem tanto, é interessante. Agora, nesses dois casos, é recomendável que se faça um upgrade de memória, pelo menos mais um Paint de 8 GB para completar o 16. E é engraçado quando a gente começa a pensar nisso, principalmente comprando esses dois, que este aqui realmente é o melhor negócio. De repente é muito melhor do que, ah, eu não quero fazer nada. Então você pega uma diferença, por exemplo, que seria 256 para 512, ou de 8 para 16 que você teria que fazer aqui, já salta para cá e manda algum técnico aí da sua confiança, instala o Windows 10 para matar esse trem aqui para você. E aí o negócio vai ficar bom de verdade, entendeu? Então vocês veem que a gente não tem tantas opções, né? Mas isso aqui seria o que eu recomendo. É interessante se a gente já pegar com a placa gráfica integrada, ou se realmente é só estudos aí, jogos leves e esportes, vai nesse aqui, depois troca aqui, faz o upgrade de memória, e aí dá para ser muito feliz aí realmente. Pessoal, não sei o que vai ter na Black Friday, né? Esse vídeo está sendo gravado dia 22 de novembro de outubro? Nossa, eu estou completamente... Não, novembro, meu Deus do céu. Eu vi o número 10 ali na data, não é possível que é outubro, né? Olha só como é que está o negócio. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu não sei o que vai abaixar de preço aqui na Black Friday, pode ser que nem abaixe, eu não sei, sinceramente eu não sei. Não estou vendo notebook ainda com um bom preço, está se mantendo, eu estou acompanhando você já tem um bom tempo, não estou vendo tanta coisa interessante, mas vai monitorando por esses links, porque se o preço melhorar, está os links aí. Se o preço não melhorar, ainda continua sendo um bom negócio, se a gente for pensar o que dá para fazer com isso aqui, tá? E notebook, de repente, você olha isso aqui e fala, cara, isso aqui é para jogar? Não necessariamente. Você arquiteto, isso aqui vai te abrir as coisas muito rápido, a placa de vídeo vai te ajudar nesses programas aqui. Se é editor de vídeo, a placa de vídeo vai te ajudar a renderizar um vídeo bem mais rápido do que se fosse só um processador. Então assim, é para tudo, né? Isso aqui é para tarefas mais básicas, que eu recomendo você tentar soltar para isso aqui, ao invés de pegar um notebook com Pentium, que pode dar até engasgos, se você for assistir um vídeo no YouTube em 1080p60. Eu sei que é difícil, mas soltar para isso aqui pode ser uma boa ideia, não pegar Pentium, nem Serum, nessas coisas. E aí, pensar entre esse e esse, mas, francamente, eu iria nesse aqui. É engraçado como o Ryzen continua sendo o custo-benefício aí. Interessante em alguns casos, né? 6 barra 12, 16 de RAM, 502 de SSD, uma 1650 só tem que dar aquela forma atada, porque se em Android, eu nem sei o que é isso. Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê no próximo. Um grande abraço, até mais.